Bom, vamos então aqui ao conto número 22 do livro de contos Ansa Eterna da Júlia Lopes de Almeida, se chama As Três Irmãs, é um conto legal, é dedicado a Zalina Rolim, que foi brasileira, educadora, foi poeta também. Havia muitos anos já que Dona Tereza, reparem o conto é narrado em terceira pessoa, não via as duas irmãs, ou seja, Dona Tereza tem duas irmãs que há muito tempo não as vê. A segunda, a Dona Lucinda, partirá logo depois de casada com o primeiro marido para Buenos Aires e lá ficará sempre. A mais moça, a Dona Violeta, foi habitar a Bahia com seu esposo e ali estava gozando dos triunfos acadêmicos dos filhos e os respeitos delicados do seu velho. Ou seja, então, o que faz a Dona Tereza aqui? Como faz anos que ela não vê as duas irmãs e a Dona Tereza ficou solterona, as outras se casaram, uma está vivendo na Argentina, outra na Bahia, e aí ela está com medo da morte agora. Então, o que ela faz? Ela resolveu escrever para as irmãs para ver a questão da herança, dos pertences ali, já que ela ficou no Rio de Janeiro. Que viessem ao Rio de Janeiro, despedir-se dela e tomar posse do que lhes pertencia. Então, a Dona Tereza está dizendo, além de nos ver depois de tantos e tantos anos, vamos tratar dessa questão toda dos bens aqui. E a Dona Tereza, que é essa nossa protagonista aqui, ela é solteira, mora no Rio de Janeiro aqui e ela mora na casa dos pais, os pais já morreram. Então, de certo modo, é aquela ideia, ela ficou morando como solteiro na casa dos pais, só que tudo que tem ali, ela tem que dividir com as outras irmãs. Só que cada irmã fez a vida delas em outro lugar, uma em Buenos Aires, outra na Bahia. Só que agora a Dona Tereza, pressentindo a morte, o que ela pensa? Bom, vamos ver aqui, divisão dos bens, da herança, porque não é só meu, né? Os meus pais deram essa herança para as três filhas, certo? E além de tudo, revê-las, rever as minhas irmãs tão distantes durante tanto tempo. E aí, o que faz a Dona Tereza? Ela já olha para a criada dela e já diz, olha Emília para Amanda Lucinda, já que ela está vindo aqui, arranja o quarto azul, aquele da esquina. Era o quarto dela quando ela era solteira e coloca também uma gaiola com um canário ali, tá? Agora, para a Dona Violeta, prepara o quarto branco das três janelas, era o quarto dela, e vê se arranja muitas flores. Então, reparem, ela quer fazer aquela coisa da anfitriã ali, cada uma com seu quarto antigo, daquilo que elas mais gostavam, uma com um canário, outra com flores. E a Dona Tereza está mal, com ataques de asma ali. Não queria morrer deixando aquela casa em mãos indiferentes, só as irmãs saberiam com amor aqueles trastes antigos. Então, receberiam aquela questão toda ali, porque aquela questão assim, olha, pô, é aquela questão familiar, eu tenho lá os bens dos meus pais. Então, quem é que pode dar valor para aquilo ali? Só quem viveu aquilo ali. Então, ela pensa, né? Eu e as minhas duas irmãs, então, mesmo que sejam, sei lá, mobílias velhas e tudo mais, elas têm aquela coisa sentimental, fazem parte da nossa vida, né? Então, lembrando, a Dona Tereza está mal, está velha já, ataques de asma, presente que pode morrer a qualquer momento. Não vê as irmãs, a Lucinda e Violeta, há muito tempo, uma na Argentina, outra na Bahia. Elas se casaram, fizeram lá a sua vida fora, né? E agora ela está querendo chamar as duas para um reencontro, mas também, né? Vamos ver a questão dos bens aqui. Como estariam as irmãs? A Lucinda deveria estar bem velhota. Agora, a Violeta, essa, apesar de mais moça, com tantos filhos, já tanta netareada, é provável que viesse trêmula e bem achacada pela velhice. Havia já uns 30 anos que não havia, e a outra, uns bons 40 anos. Reparem que distância temporal, né? E ali, reparem, a Dona Tereza mora nessa casa no Rio de Janeiro, ó. Vagava no ar das suas salas um cheiro de mofo, denunciador do triste isolamento de sua vida de solterona, sem sobrinhos, nem afiliados, nem ninguém. Por uma coincidência, chegaram no mesmo dia a Dona Violeta, vinda da Bahia, e a Dona Lucinda, vinda de Buenos Aires, na Argentina. O que ela notou, com certa alegria invejosa, foi que as irmãs andavam mais direitas, sem necessidade de apoio, sentaram-se no salão. Ou seja, ainda estão bem pra caminhar, né? Não estão de bengala, não estão nada disso aí. E aí ela começa a ver que essa Dona Lucinda, irmã, tá um pouco mais gorda, mais cheia de rugas. A Violeta tá, parece que se apequenou, assim. Então, aquele momento, né, de 30, 40 anos que não se vêem, se olhem agora na velhice. Dona Lucinda rompeu o silêncio. Vinha por pouco tempo. O seu segundo marino, um argentino, morrer havia um ano. Tinha ainda muita coisa a liquidar. O seu palacete não podia ficar abandonado em mãos dos perversos enteados. O seu palacete. Reparem como ela encheu a boca pra dizer o quê? Palacete. Casa, mansão, descrevendo em duas palavras o luxo das suas mobílias e da sua equipagem. Era conhecida e invejada na cidade toda. Reparem que a Dona Lucinda, que veio lá de Buenos Aires, ela enriqueceu. Palacete, mansão, é conhecida em tudo quanto é lugar ali, tudo mais, invejada por todo mundo. E aí, né, a Dona Tereza fica à surpresa com aquela irmã de, tipo, aparência acima de tudo, né, meio que e tudo mais, desdenhando das coisas. E a Dona Tereza pergunta, né, vem cá, Lucinda, mas nesse teu palacete lá em Buenos Aires e tudo mais, as tuas mobílias são melhores que as mobílias da nossa família aqui, do papai, da mamãe. E o que que diz a Lucinda? Estas? Oh, e riu-se com desdém. Tereza, você nem imagina, isso aqui é horrível que tu tem aqui. Nós outros temos coisas modernas vindas de Paris. E aí, reparem então que essa irmã tá alterada, né, pelo dinheiro e tudo mais. E aí, a Dona Tereza olha pra outra irmã, que é a Violeta. E você? Ah, eu já não me importo com luxos. Meus netos acabam com tudo mesmo. E aí lá, ela é mais religiosa, ela diz que acaba indo pra missa e tudo mais, mas aí o que que faz a Lucinda? A Lucinda se intromete. Eu não conheço, modéstia à parte, casa mais completa que a minha. Reparem que a Lucinda tá sempre ali falando bem do palacete dela. Só que o que que a Dona Violeta faz? Ela interfere também. Nem eu conheço casa mais alegre do que a minha. Se saio, volto logo com saudades. Então, reparem que as duas são apegadas às casas delas. O palacete e a outra uma casa mais religiosa, mais de família, né, mais ambiente familiar. No sentido de muita gente, netos, filhos e tudo mais, né. E o que que a Dona Tereza diz? Pois eu mandei pedir a vocês que viessem tomar conta das mobílias da casa, julgando que elas fossem agradáveis. Ah, vamos ver então, interrompeu Dona Lucinda. Só que aí começam a ver essa mobília toda e o que que a Dona Lucinda vai dizendo? Ah, esta mobília aqui tem um estofo podre, olhem. Está mesmo, afirmava a Dona Violeta. Assim tudo, este canapé é medonho, é feio. Eu não queria nem na minha cozinha. E dizer que antigamente a gente achava estas coisas todas bonitas, né, e tudo mais. E a Dona Tereza está quase chorando ali, porque as irmãs mudaram, mudaram os gostos, tem toda essa questão da aparência também. Reparem, cada qual, o Lucinda e Dona Violeta, educada por um marido, com o espírito influenciado pelo espírito deles, uma adorando o luxo, a outra adorando a família e a igreja. Era bem certo o casamento e a distância, roubaram-lhe as irmãs para sempre. Mas também se a gente for perceber aqui, a Dona Tereza não adora o luxo, nem a família e a igreja, adora aquelas coisas mais nostálgicas da família, né, que foram ficando ali com ela, na verdade, por ser a solterona e ter ficado na casa dos pais, né. Bom, e aí o que acontece? A criada, ela vem e diz para a Dona Tereza, olha, a Lucinda foi para o quarto, só que ela mandou tirar o canário, não gostou. Ao mesmo tempo, aparecia a Dona Violeta com as flores na mão, também não gostou das flores no quarto. Isso não pode estar lá no quarto, as flores devem ficar nos jardins, lá em casa é o meu sistema, meu sistema é assim e assim, ponto final. Então reparem a mudança, né, ela quis agradar botar um canário no quarto da Lucinda e flores no quarto da Violeta, só que as duas negaram, os mimos, digamos assim, né. E o que que pensa a Dona Tereza? Afinal, cada uma ama o que é seu, pensa no que é seu. Eu, só eu amo esta casa, não porque seja minha, mas porque era nossa, de nós três, mais os pais. Serei melhor do que elas? De onde me vem esta ternura e esta saudade que elas não sentem? E aqui a gente tem a tônica da nostalgia, ou seja, a Dona Tereza é nostálgica quanto aos bens, quanto a tudo que está acontecendo ali, enquanto elas, a Lucinda e a Dona Violeta não têm mais esse sentimento. E a Dona Tereza, claro, está chorando ali, né, e o que acontece no outro dia? Deixaria escrito que se fizesse com eles, então já que elas não querem esses bens, esses móveis, fizesse com eles uma fogueira no dia do seu enterro, ou seja, quando a Dona Tereza morrer, ou seja, queimem esses móveis no dia do enterro dela. Mas ela não escreveu, e dois dias depois, à hora do almoço, Dona Tereza morreu sentada em sua cadeira de couro, com as mãos sumidas no chare e a cabecinha pendida para o peito. Dona Violeta recorreu às imagens do oratório como lembrança piedosa. Dona Lucinda não pegou nada. Venderam a casa, repartiram os bens e foi cada uma para o seu destino. Ou seja, no final o conto é cruel, né, porque as duas irmãs ainda estão ali, vão presenciar a morte, de certo modo, da Dona Tereza, tá? E aí o que acontece? A Dona Violeta ainda pega umas imagens do oratório ali como lembrança, porque ela era religiosa. E a Dona Lucinda não pega nada. E o que fazem as duas? Muito práticas ali, vendem a casa e repartem os bens e cada um para o seu destino e ponto final, e é isso aí, cada um tem a sua vida.